Vivo para todo o Brasil, para todo mundo, certo? Hoje uma live um pouquinho diferente aí para vocês, certo? O que acontece? Acabou de ser lançado aqui o mais novo álbum da banda Hibria, né? A banda brasileira Hibria, banda brasileira aí, excelentíssima. Mas antes, é claro, já vai se inscrevendo no canal aí para quem não é inscrito, já vai compartilhando para todos os seus amigos, certo? Justamente aí para a gente ter uma situação legal, uma live legal aí, bacana, tá bom? Já vai fazendo esse negócio aí, já vai se inscrevendo aí para todos. E eu vou ouvir um pouquinho aqui deste novo álbum, né? Foi lançado aí agora, praticamente, saiu aqui nas plataformas digitais. São praticamente 57 minutos e 29 segundos de álbum. Nós temos 10 músicas. E para quem não sabe, a banda, ela sofreu uma reformulação muito grande, tá? Ela sofreu aí uma reformulação muito grande. Praticamente quase todos os integrantes saíram da banda, né? Muitos integrantes saíram da banda e entraram novos integrantes, ficando apenas o Abel Camargo, que é o guitarrista. Então entrou o Vitor Emeca nos vocais, entrou o Otávio Quiroga na bateria, esse moleque toca para um caramba, tá? O Bruno Godino na outra guitarra e o Tiago no baixo, certo? Essa nova formação aí da banda. Quero ouvir as músicas junto com vocês. Mas claro, pessoal, claro, claro que vocês sabem que o YouTube não vai deixar eu colocar as músicas aqui para vocês ouvirem, para a gente ouvir junto, tá bom? Isso é fato, o YouTube não vai deixar, né? Então o que acontece? Eu vou ouvir no meu fone de ouvido aqui e vou começar a falar algumas impressões que eu tenho sobre as determinadas músicas que no qual eu estou ouvindo, tá? Estou percebendo que essas luzes estão um pouquinho estouradas. Vou ver se eu consigo fazer isso aqui ou isso aqui, assim, ó. Só para dar uma ajudinha só, tá? Enfim, a primeira música chama War Cry, tá? É uma música até um pouco, como posso dizer, pela situação que nós estamos passando no mundo, né? O choro de guerra. Deixa eu tirar essa música aqui. Pela situação que nós estamos passando no mundo, parece uma música bem, como eu posso dizer, bem característica ou bem planejada, né? Para o momento. Mas enfim, vamos lá. Deixa eu ouvir. Será que a banda já começa com porrada? Será que a banda começa com porrada? Vamos ver se começa com porrada ou não, né? A gente não sabe. Vamos lá. Primeira música War Cry. A música começa num clima legal. Um violãozinho. Mais uma guitarra, alguma coisa assim, uma guitarra. Tem um pianinho no fundo, um teclado, né? Bateria. Agora já vem a bateria. Cara, tem uma música, tem uma voz, bem grave. Cara, o Vitor Emeca não decepciona. Não decepciona. O Vitor Emeca não decepciona. Cara, que refrão é esse? Cara, que refrão. Refrão marcante. A música que eu estou ouvindo é War Cry. Tem um riff de guitarra muito pesado. Tem um vocal ali. Só fazendo uma passagem só. Não é tão gutural, tá? Tá? Cara, quem tem Spotify aí, Deezer ou qualquer outra plataforma, vai ouvindo a música junto pra você ver. Vamos fazer esse exercício? Coloca a música junto e vamos bater nesse papo. Tá? Coloca a música junto e vamos bater esse papo. Porque, cara, a música tá sensacional. A primeira música já veio mostrando a nova cara do Hibria, a nova personalidade. E o Vitor Emeca não decepciona. Tá? O Vitor Emeca não decepciona. Faz um favor aí. Põe nas plataformas digitais aí. E vamos ouvir junto. É que vocês sabem, eu não posso colocar aqui no YouTube com vocês, tá, pessoal? Infelizmente. Solo de guitarra muito bem trabalhado. Fizeram um trabalho pra uma próxima passagem de solo. Então, são dois solos, né? Eles fez um solo ali, tá? Depois eles fizeram um trabalho pro próximo solo. Muito bom. Tchau, tchau. Cara, fantástico, fantástico. Mano, a primeira música já está arrebentando, tá? War Cry. Não tem isso, tá, gente? Tô zoando. Mas eu tô colocando aqui, não tem. Vou dar um pause antes de passar pra próxima música que se chama Shine. Parece uma música que tem o nome de Shine, a segunda música aí. A War Cry, ela já tem um apelo muito grande nos refrões. É muito chamativo nos refrões, tá? É muito chamativo mesmo. Provando aí que dá pra fazer um som... Cara, que música foda. Já começou com a primeira música aí já estourando já, mostrando realmente a nova característica da banda, mostrando aí já a nova identidade da banda com essa reformulação que existiu aí com a saída de alguns integrantes. Um empate pra merchandising aí, ó. Pod rock pra vocês aí, ó. Melhor podcast pra vocês relacionados a heavy metal e rock aí. Vamos colocar a segunda música, pessoal? Quem tá acompanhando aí, vamos acompanhar também? Dá uma pausada agora no que vocês estão fazendo. Deixa a minha live aí. Abre o Spotify no outro negócio aí. E vamos ouvir junto. Vamos ouvir junto, tá? Como vocês sabem, infelizmente eu não posso colocar aqui pra vocês pra gente ouvir, que senão eu tomo um copyright gigantesco aí, tá? Infelizmente eu não posso fazer isso. Mas vamos ouvir agora a segunda música que se chama Shiny. 5, 4, 3, 2, 1, play. Outra speed. Outra música rápida. Solo de guitarra. Cara, a voz, assim, a banda, o Abel não ia decepcionar, mas o Emeca, o Emeca é sacanagem. Segunda música que se chama Shiny. Também tem um refrão ali marcante. Também tem, assim, Shiny é uma palavra fácil de se falar, né? Tem a corotação fácil ali. Você pode repetir umas duas, três vezes ali que é fácil de se identificar com a música e com a canção, essas coisas. E, cara, bem marcante. Bem marcante. Bom, já tem duas músicas já, apesar que é a Warcry. Tô ouvindo a Shiny ainda. A Warcry, eu achei melhor, por enquanto, tá? Pessoal do chat, se você quiser comentar e estiver ouvindo também, pode comentar. Pessoal do chat que estiver ouvindo aí, como vocês sabem, eu tô ouvindo aqui, porque eu não posso colocar aí na... infelizmente. Cara, a voz do Emeca... Cara, a voz do Emeca... Aperta solinho agora de guitarra... Aperta solinho agora de guitarra... Esse solinho da Shiny... Ele não é um solo de velocidade. Ele tá... Ah, agora pegou a velocidade. Tá. Tá, agora pegou a velocidade. Mas a princípio eu não tava com velocidade. Tava mais com... Não tava... Não tava... Não tava... Tá. Agora sim. Nossa, mano. Pra mim, o melhor álbum de 2022 até agora. Cativante, tá? Chama muita atenção no estilo que eu gosto, claro, tá, gente? Uma fala aí de algumas pessoas... Alguma pessoa falando. Não, não ouvi o disco todo. É inédito pra mim. Tô ouvindo agora, ô Vinícius. Eu tô ouvindo agora o disco. Tô ouvindo junto com vocês. Já reagindo e já dando a minha opinião sobre. Terminou com um negocinho bem suave no final ali. A música Shiny. Bom, das duas músicas que eu ouvi até agora... As duas são Speed, né? As músicas mais rápidas e aquilo. Fala, Miguel Gimenez. Como é que você tá? Cara, são músicas mais... É... Mais rápidas essas coisas. Só que a War Cry, pra mim, é a melhor ainda, né? A que abre o CD, a que abre o disco. Pra mim, a War Cry é a melhor. Tá? A Shiny também, ela tem velocidade. São duas músicas de 5 minutos. Uma de... A War Cry tem 5 minutos e 43. A Shiny já tem 5 e 23. Vamos passar pra próxima. A Maining of Life. Aqui pra vocês. Maining of Life. Até agora, músicas rápidas. Músicas mais trabalhadas ali. Tanto na potência vocal do Vitor Emeca. Mostrando a potência vocal do Vitor Emeca. Mostrando a questão do baterista também que veio. O baterista é novo, praticamente. Veio tocar velocidade. Pegar a velocidade dessas coisas. Isso é bom. Isso é bacana. Vieram já mostrar uma reformulação aí na banda. Até porque a banda tem uma carga já muito grande já. Já tem uma discografia já interessantíssima aí. Certo? Mas existe uma reformulação assim como eu já falei pra vocês. É bom ouvir mais de uma vez para ter uma impressão melhor. Sim, Vinícius. Sim. Tô fazendo aqui junto já com vocês. Já quem quiser ouvindo já também. Vai ouvindo junto aí. Agora eu vou ouvir a Maining of Life, a terceira música. Vamos lá. Essa música tem 4 minutos e 44 segundos. Até agora nenhuma balada. Pode ser que essa música é uma balada. Acertei. Eu acho que é uma balada. Eu acho que é uma balada essa música. Violãozinho. Olha. Clima bem... Cara, não parece o Emeca cantando. Claro que vai ser o Emeca, mas não parece o Emeca cantando. Ah, legal, cara. Começou agora aquela bateria. Eu já adivinhei a música já. A balada é sempre assim. Muito linda essa balada. E eu acho que não. Não parece o Emeca cantando. Não parece... louca. M Cara, que balada linda! Cara, essa música me lembrou sabe o que? Um pouquinho de tuata de Danã. Essa é a música! Cara, que música linda essa balada, cara! Ah, eu tô na correria, Vinicius, tá difícil! Olha! Só linda que tava bem... Cara, que... Opa, subiu o tom! 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 Desculpa! Parei, parei, parei! Agua! Agua! Olha! Aí voltou pro violãozinho só... Voltou pro violãozinho bem tranquilinho... E o somzinho de... Vou falar uma coisa pra vocês, hein! Vou falar uma coisa pra vocês aqui! Mas antes, pessoal, vai deixando o like aí! Quem não deixou o like ainda, quem puder se inscrever no canal também ajuda bastante aí! Cara, essas três músicas que eu ouvi... Já, assim... Claro, assim, que tem muita banda que começa com o álbum muito bem e depois vai caindo, né? Essas três músicas são excelentíssimas, tá? São... Nossa! Perfeitas as músicas! Per-feita! Vamos para a próxima música! Fearless Will! Será que volta pra uma música mais rápida? Vamos lá! O engraçado é que todas as músicas praticamente tem um clima... Começa por um clima, assim, bem... Algumas pessoas falando ao fundo... Algumas pessoas falando ao fundo... Uma risada bem macabra... Fearless Will! Essa música, ela parece uma música um pouco mais moderna, tá? Parece que até tem uns sintetizadores ali no meio... Rápida também... Esse moleque na bateria também, vou te contar, hein? O nome dele é... Otávio... Essa música foi single já! Essa música, se não me engano, ela já foi single já! Do... Do Ibram! Já! Cara, que... Álbum foda! Tá! Tchau! 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 Essa música já foi single já. Olha o trabalho de baixo bem... Eu lembro dessa música. Aqui parece um solo de guitarra, tipo competindo com o solo de baixo, sabe? Eu lembro dessa música. Eu lembro dessa música. Então, Daniel, eu já ouvi a Warcry, a Shine e agora eu tô a Fearless Will. Cara, a Warcry, Daniel, putz, cara... Realmente, a Warcry, a Shine e a Fearless Will, a balada também é boa, a terceira música. Pra falar a verdade, Daniel, eu até agora eu não ouvi nenhuma música ruim. Ou que eu falei assim, essa música é estranha, sabe? Ou essa música, tipo assim, vai demorar pra eu engolir, vai demorar pra eu aceitar. Não, eu já curti de primeira já. As quatro primeiras músicas do álbum, as quatro primeiras músicas do álbum eu já curti de primeira. Até agora, pra mim, a Warcry é a melhor música do álbum, tá? Aqui começa o álbum, pra mim é a melhor música até agora, a Warcry. Certo? Eu tô na quinta música agora, então eu vou ouvir a quinta música. I am so lunely. Vamos lá. Elementos modernos. Esse já tem um riff mais marcado já. Ele tem um... Cara, a voz do Victor Emeca tá muito louca, velho. Canta muito esse cara, velho. Vai tomar banho, Victor. Vai tomar banho. 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 Essa música, ela tem uma pitada. Sabe quando você pega o Heavy Metal assim e quer ir pro Hard Rock, mas você volta? Você quer ir pro Hard Rock, mas você volta. É isso. Muito boa. Muito boa. Cara, que música louca. É isso. É isso. É isso. Nossa, diminuiu bem aqui A moça, olha Tá bem Baixo Cara, eles diminuíram bem assim, sabe Mas é O volume mesmo, a intensidade Ó, agora eles cresceram E tá I am so low I am so low I am so low Mano, esse moleque toca demais, cara Bom, chegamos na metade do álbum Tá, já ouvi cinco músicas aí do álbum Tem mais cinco músicas Lembrando que o álbum acabou Saiu hoje, né No dia 25 Já tinha saído no Japão já Ok A música pra mim até agora Que eu mais gostei Foi a War Cry Que é a que abre o álbum Pra mim é uma das melhores músicas Tá Mas agora vamos para a sexta música É Raging Nossa, meu inglês Pelo amor de Deus, hein Machine Som de rádio Som de rádio Raging Machine Raging Rádio Rádio, rádio Estação da rádio Trocando Bateria Com guitarra pesada Opa É disso que o meu povo gosta Power Metal na véia É disso que o meu povo gosta Aproveitar o vocalista Pra aquilo que eles Ele sabe cantar Se o Vitor Emeca Sabe cantar ali Os vocais agudos Gigantescamente Bota ele Pra fazer isso Cara, que refrão Que refrão é esse Meus amigos Refrão marcante Refrão que coloca Aquele negócio Que você cantar depois Ficar cantando E fazendo a melodia Na sua cabeça Só Só E E E E E Obrigado. Música pesada. Música pesadinha. É, aqui é a música. Agora solo. Solão de guitarra agora. Solão de guitarra. Música pesada. 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 Nossa, ô, é, Meca Vai dar esses agudinhos lá longe, hein Vai tomar banho Que agudo perfeito Mano, que agudo perfeito No final dessa música Cara, a sétima música aí A sexta, perdão Que agudo perfeito Vamos partir para a próxima música A Skyline of the Soul Se não me engano, a Skyline of the Soul Ela já, ela tinha sido saída como single Vamos ver aqui, ver Ah, tinha saído como single também Eu lembro das duas que tinham saído como single A Fearless Will E a Skyline of Soul Skyline of the Soul As duas músicas já tinham saído como single já Vamos lá E aí E aí E aí Eu queria saber quem estava cantando no começo. Se alguém souber... Música rápida também. Cara, alguém está dividindo o vocal aqui com o Emeca. A não ser que é o próprio Emeca que está cantando com uma voz diferente. Fala, Grande Márcio. Boa noite. Fala, Grande Márcio. Vamos lá. Vamos lá. Morro do Chapéu. Um abraço para Morro do Chapéu. 385 quilômetros de Salvador. Um abraço para Morro do Chapéu. Muito boa essa música também. Vamos passar para a próxima música que a nós chamamos The Racer. É a música número 8. A Skyline eu já tinha ouvido já. Era uma música rápida, essas coisas. Eu já conhecia já essa música. Vamos passar para a The Racer. A número 8. Chegamos quase ao fim. Nossa, um carro de Fórmula 1 aqui passando. É The Racer até na velocidade da música. Rapaz, 9 graus. Aí é pesado, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa música também tem elementos meio hard. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem um peso da hora na guitarra, eu achei. Esses trabalhos que eles estão fazendo aqui, tá mais pesado. Parece que eles pesaram mais a guitarra, sabe? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu tô ouvindo agora o novo do Hibria. Estou gostando muito. Vamos lá. 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 pesada riff de guitarra bem marcado gostei também gostei 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 ela termina bem suave essa música ela termina bem sonzinhos de cara, eu percebi que este álbum ele trabalhou muito com elementos sonoros, né a banda trabalhou muito com elementos sonoros, isso é legal tanto na introdução, quanto nos meios, né som de trovão, som de chuva sons ambientes, podemos dizer assim trabalhou bastante a Storm agora a última música do álbum 7 minutos e 58 minutos de música já estou ouvindo aqui para vocês, vamos ver começou pesado, depois ele foi acalmando 1 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 4 6 5 6 6 5 6 6 6 7 7 9 9 10 11 11 11 10 12 15 15 20 15 20 20 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Do começo ao fim, tá? Muito bem trabalhado. Olha. Bateria... Bateria... Na porrada. Bateria na porrada. Bateria... Bateria na porrada. 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 Então, tudo bem, padrão, vamos. E é isso, pessoal. Acabamos agora de ouvir o álbum inteiro da banda Híbrea, o Metamorfoses. Acabou de lançar aí, dia 25, o lançamento mundial, certo? Acabou lançando aí. Dia 23 já tinha lançamento no Japão já, eu já tinha ouvido algumas músicas já. O single, né? A Skyline e a... Cadê, 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 cadê? A Minute of Life. Ah, não. Fearless Will, né? São as duas músicas que eu já tinha ouvido já. Cara, sensacional o álbum, sensacional. Claro que eu tenho as minhas três preferidas aqui. Com certeza a War Cry é a primeira colocada pra mim. Essa música foi a melhor música dele. Já começou o álbum com ela, com a War Cry. Porrada. E assim, mostrando realmente essa questão aí da banda, tá? Eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aí. O que vocês acharam desse álbum? Qual foi a impressão que vocês tiveram sobre esse álbum? Eu tava muito ansioso pra ouvir. Agora acabei ouvindo junto com vocês aqui. Certo? E é isso. Muito obrigado a todos que participaram dessa live. Muito obrigado a todos que estavam aqui acompanhando esta live. Certo? Agradecer imensamente a todos mesmos que sempre bateram papo, falaram aqui um pouquinho no chat, essas coisas. E é isso. Qual será o próximo lançamento que eu vou ouvir aqui com vocês? Qual será? Deixa aqui nos comentários. Beleza? Vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado. Até a próxima live. Valeu. Fui.